Forró do L.S. Tinha um puxichando de mansinho pra ninguém notar Até meu compadre Nunes que era um sanfoneiro Apagou o grande e ele foi se arrumar Chamegando agarradinho rodando que nem frião Saltitava no salão com uma linda sarará E viu a velha o dano de doce e justificando Forró do L.S. e todo mundo quer dançar L.S. Jeremias, Nossa Senhora Forró do L.S. e todo mundo dançar Mocidade se balança e todo mundo quer cheirar Já gosto de uma nega assim com jeitinho Puxichando de mansinho pra ninguém notar Forró do L.S. e todo mundo dançar Mocidade se balança e todo mundo quer cheirar Já gosto de uma nega assim com jeitinho Puxichando de mansinho pra ninguém notar Até meu compadre Nunes que era um sanfoneiro O negro apagou o grande e ele foi se arrumar Chamegando, agarradinho, rodando que nem pião Saltitava no salão com uma linda sarará E viu a velha mudando, e você justificando Forró do Eliezer, todo mundo quer dançar Forró do Eliezer, todo mundo dança A mocidade se balança e todo mundo quer cheirar Tandote de uma nega, assim com jeitinho Cuxichando de mansinho pra ninguém notar Forró do Eliezer, todo mundo dança A mocidade se balança e todo mundo quer cheirar Tandote de uma nega, assim com jeitinho Cuxichando de mansinho pra ninguém notar Até meu compadre Nunes, que é bom sanfoneiro Apagou o grande e ele foi se arrumar Chamegando, agarradinho, rodando que nem pião Saltitava no salão com uma linda sarará E viu a velha mudando, e você justificando Forró do Eliezer, todo mundo quer dançar Música 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 Música